A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Peço perdão aí pelo... Entramos cinco minutinhos aí, devido aos clientes estarem entrando na apresentação. Então, bem-vindos a mais um webinar TOTOS Responde, da ECD 2021, da linha Com 5. Eu sou o Douglas de Andrade, eu faço parte do time da consultoria de segmentos da TOTOS. Nós atuamos aí junto ao Fisco, nos grupos de SPED, como empresa piloto. Eu represento a TOTOS em alguns módulos. E nós damos suporte para as áreas de atendimento e desenvolvimento das nossas linhas de produto, tá? Vou mostrar a dinâmica hoje da apresentação. Só lembrando, tá, pessoal? O webinar está sendo gravado a partir de amanhã. Provavelmente hoje ainda, mas no máximo até amanhã ele já vai estar disponível no canal do YouTube da TOTOS. Depois eu vou mostrar o link aí para vocês. E também quem tiver interesse em baixar o material em PDF, já está disponível aí na aba Documentos. Tem tanto a parte conceitual, que eu vou fazer a introdução aqui, e tem a parte também aí do produto, tá? Que a Lígia vai falar também. Então, quem quiser baixar o material em PDF, pode já fazer, porque depois não fica disponível, tá bom? Só vou pedir uma... que eles escrevam aí nas perguntas, por favor, se estão me ouvindo bem, para a gente dar continuidade, por favor. Ah, muito obrigado. Obrigado aí pelo retorno, tá? Então, vamos lá, pessoal. Bom, como eu falei, eu vou dar a introdução aí na parte conceitual desse CD. É bem breve, tá? Mais alguns pontos aí sobre o SPED. Vamos falar também das alterações do layout 9. Depois vai entrar a Lígia aí, também temos o Fernando e o Adriano aí no apoio nas perguntas, tá? Bom, a escrituração contábil digital, a ECD, ela já não é nova, né? Então, faz parte do projeto SPED, da Receita Federal. Para alguns clientes, pode ser que seja o primeiro ano que tem a obrigatoriedade, mas clico que aqui a maioria já entrega. Então, não é uma coisa... não é uma obrigação nova, né? Porém, o que a gente está vendo bastante, tá? É em relação aí ao cruzamento das informações aí de auditoria eletrônica. Então, a gente ressalta aqui sempre que o PGE lá da Receita, ele não valida as informações, mas sim a estrutura. E a gente tem conhecimento que muitas empresas estão sendo notificadas aí por meio da auditoria eletrônica e do cruzamento de informações com informações incorretas. Então, assim, mesmo estando lá dentro do PGE, validar os dados, né? Conferir tudo certinho, ver a natureza de conta. Às vezes, se não tem uma conta lá que é de natureza devedora, está como credor. Eu sei que, às vezes, é uma coisa bem básica na contabilidade, mas pode ocorrer e a empresa aí pode estar sujeita a penalidades, tá bom? Quanto à legislação, não houve alteração, né? O que a Receita fez? Ela publicou uma instrução normativa aí para a ECD a 2003, né? Desse ano, e o que ela fez? Ela revogou a instrução normativa 1774 de 2017. Então, de lá para cá, ela vem colocando algumas outras instruções, né? Meio que um remendo ali. E o que ocorreu esse ano foi simplesmente que ela revogou essas anteriores. Então, o que nós temos hoje válido para a ECD é a instrução normativa 2003-21. Então, aqui vai falar onde está disposto que todas as empresas que são obrigadas a entregar ECD. Então, vamos falar disso agora. Então, deverão entregar ECD todas as empresas de lucro real, empresas de lucro presumido, aquelas que não optaram pelo livro caixa, né? E as imunes e isentas que oferiram receitas aí ou doações, incentivos, acima de 4 milhões e 800 mil. As demais, a entrega é facultativa e não há multa por atraso na entrega. Bom, temos clientes de diversos segmentos. Podemos ter clientes aí de, por exemplo, empresas simples nacional. Então, o que a gente indica aqui é que o simples nacional, a empresa pode enviar ECD, sim, tá? E aí ela acaba com aquela obrigatoriedade de ter o livro lá por meio físico, né? Então, ia ficar tudo do por digital. Então, já tira isso da frente também. Mas, então serve mais aí para empresas que estão desobrigadas. Aí ela pode enviar ECD também, no caso aí de empresas do simples nacional. Não se aplica a obrigatoriedade da ECD, como eu falei, a empresas do simples nacional, aos órgãos públicos, pessoas jurídicas e inativas. Aqui é um ponto de atenção que nós falamos sempre, porque, assim, às vezes tem um grupo de empresas, né? E tem um CNPJ lá parado, mas está pagando alguma tarifa, algum aluguel, alguma coisa ainda. Então, aí precisa ver se já não desconfigura aí na atividade, tá bom? Também não se aplica, como eu falei, né? Já anteriormente, das imunes isentas, mas aqui eu estou falando de valores inferior a 4 milhões e 800 mil. Então, abaixo disso, não tem que enviar a ECD. E não se aplica também a microempresa de EPP, né? Que é aquela porte de vestidor anjo, né? Que é do simples nacional. Um ponto importante também são as empresas do lucro presumido que optaram pelo livro caixa. Então, ela não envia a escrituração, né? Não tem obrigatoriedade. Porém, se ela está desobrigada, se ela não teve imposto de renda na distribuição de dividendos, acima da base de cálculo presumido. Então, empresas que apuram pelo lucro presumido, o livro caixa tem que se atentar a isso aqui para ver se realmente não estão obrigadas a transmitir o AECD. Bom, o objetivo da ECD é trazer aí os livros, né? Por meio digital, aqueles livros que eram meio FISP, então, diário geral, o resumido, o auxiliar, o razão auxiliar, livros balancês diários e balanço. Algumas empresas utilizam o geral, outras, né? O resumido aí, enfim. Tem algumas classificações, depende da opção aí da empresa. Deverão apresentar a ECD em livro próprio. Isso aqui foi uma das modificações que tiveram com essa instrução normativa publicada pela Receita Federal, onde as empresas que têm sociedade em conta de participação, né? Elas têm que enviar a ECD em livro próprio. Antes, o que elas faziam? Era possível, né? A sociedade em conta de participação enviava no livro do... como livro auxiliar do sócio ostensivo e era permitido. E aí, desde o ano passado, essa regra já mudou. Então, se tiver alguma empresa que está participando do webinar e tiver SCP, tem que enviar em livro próprio, tá? Os dados da ECD, a movimentação da ECD. E também aquelas que tiveram... mantiveram recursos no exterior, também tem que mandar em livro próprio. e as empresas simples de crédito. Então, essas aqui são aquelas empresas do Simples Nacional que podem trabalhar como operadoras de crédito, né? Também tem que mandar a ECD lá em livro próprio. Bom, para o SPED dos blocos, não tivemos novidades, né? Então, o bloco zero é a abertura. O bloco C já não é mais uma novidade para esse ano, então, ele recupera a ECD do ano anterior. O bloco I, que são os lançamentos contábeis. O bloco J, as demonstrações. O bloco K, conglomerados econômicos. E o 9, de controle e encerramento do arquivo. Bom, até o momento não saiu nenhuma prorrogação de vencimento, né? Então, a ECD deve ser entregue até o dia 31 de maio. Pegamos um exemplo, a declaração de imposto de renda pessoa física saiu bem em cima da hora também. O ano passado, a ECD também, a prorrogação saiu em cima da hora. Então, o físico aí costuma deixar para se prorrogar, né? Para uns 15 dias aí, até uma semana antes da obrigação. Então, para o exercício aí, o calendário de 2000, ano exercício de 2020, né? O calendário é agora, dia 31 de maio. Se o evento ocorrer entre janeiro e abril também, até o último dia de maio. E se ocorrer após maio, é sempre no último dia útil do mês subsequente. Aqueles casos de fusão, cisão, né? Encerramento. Bom, como sabem, né? É muito falado disso, a ECD não é possível retificar e sim substituir. Então, ela pode ser substituída assim. Isso se não puder ser feito por meio de lançamento extemporâneo, tá? Então, tem que ser uma coisa que realmente não dê para fazer, aí pode substituir. E aí pode-se fazer isso até a entrega da ECD do ano subsequente. Então, um exemplo aqui que nós damos é a ECD do ano-calendário 2019. A empresa, se ela tiver que substituir, ela pode substituir até agora, dia 30 de maio, tá? E tem relatos aí que, por exemplo, dia 31 de maio, o fisco já não aceita. Então, teria que ser um dia antes do final dessa entrega. Então, é importante se atentar a esses detalhes. Um outro ponto que a gente costuma comentar também, que é de relevância, né? É que na ECD, se você tiver um lançamento extemporâneo e for de um ajuste, sei lá, de 2018, é importante verificar na sua ECF, tá? Se não alterou a base de cálculo lá do IRPJ e da contribuição social. Porque aí sim, se teve uma alteração, vai ter que mexer lá na... Vai ter que retificar a ECF, né? E, consequentemente, as obrigações acessórias no ADCTF também. Outra coisa que pega também, eu já até passei por isso, são as assinaturas, aí o certificado digital. Então, a ECD, ela tem que ter duas assinaturas, uma do responsável da empresa e uma do contador. E também pode ser por certificado do tipo A1 ou A3. A gente pede atenção aqui quanto à validade do certificado, né? Porque às vezes chega lá no último dia, nessa época de pandemia, tá tudo um pouco mais complicado. verificar se o seu certificado digital e aí o responsável da empresa, ou se tiver algum escritório que faça a contabilidade, se está na validade, tá bom? Bom, quanto a multas e omissões pela entrega, não houve alteração, tá? Então, a empresa está sujeita a uma multa equivalente a 0,5% do valor da receita bruta, por apresentar registros que não atenderem aí à exigência do fisco. Uma multa equivalente a 5% sobre o valor da operação também, correspondente, nos casos aí de omissão, ou que tenha sido escutada incorretamente. E multa de 0,2% por dia de atraso, no caso de entrega em atraso. Então, passou o prazo lá. Então, isso aqui também precisa verificar, tá? Tem um negócio de enviar uma SD zerada só para cumprir o prazo. Então, é bom se atentar a isso. Às vezes, é melhor pagar a multa lá pela entrega, né? E verificar o que é melhor para a empresa. De repente, é melhor pagar a multa, entregar em atraso, do que entregar com informações incorretas, porque pode estar com o sujeito aí a penalidades do fisco, tá bom? Bom, pessoal, eu estou chegando já ao final da minha parte, já já vou passar para a Lígia. Então, até o layout referente a alterações de 2020, não tivemos muitas, né? A única coisa que teve foi a alteração da chave, né? Do registro I051. E também no layout 9, a regra de natureza de conta. Então, uma conta que é lá do ativo, de repente, está classificada lá como uma conta de ativo, então isso daí também não vai ser mais advertência. Então, agora vai ser um erro. Mas isso aí, o pessoal, o time da Lígia, vai explicar melhor para vocês. Bom, até hoje, não tinha nada publicado, então já estamos na versão 8.04 do PGE, da ECD. Um ponto que a gente costuma frisar, se você já tivesse o ECD, já fez todos os dados, já avaliou tudo, está tudo certinho para transmitir. Por quê? Senão você vai ter todo aquele trabalho, né? De refazer, importar todos os dados de novo. E a maioria dos programas que estão saindo aí, ele não está deixando enviar com a versão anterior, tá? Essa é uma dica que também nós deixamos. E, por fim, eu queria falar para vocês aí sobre o espaço legislação da TOTOS. É uma página centralizadora, tá? Aqui nessa área, nós publicamos diariamente todas as alterações da legislação, seja ela fiscal, trabalhista, contábil. Tudo que é de novidade está nessa página. Quem quiser ler o QR Code já vai ser direcionado, mas eu vou fazer uma demonstração aí depois também, que o pessoal da Lígia já fizer, o time da Lígia já fizer a apresentação. Eu vou fazer uma demonstração do nosso espaço. Então, é gratuito aos nossos clientes, tá? Temos aqui calendário, com obrigações municipais, federais e estaduais. Atualizações legais, que seria uma parcília que a gente tem com outra consultoria. Então, todo dia esse site é atualizado. E aqui também temos um banner sobre a ECD. Eu vou mostrar rapidamente. Entrando aqui, então, no espaço legislação, pessoal, você faz o cadastro com o seu e-mail, tá? E aí, todas as terças-feiras, nós esperamos uma RSS com as principais notícias da semana e o que mais impactou aí na legislação. Como eu falei, aqui temos as principais obrigações do momento e temos tudo sobre ECD, tá? Então, se você, indo nessa página, eu vou direcionar aqui para vocês, mas depois ali já vai falar mais sobre isso. Então, aqui temos tudo sobre ECD e também os links aí para baixar o PGE e também sobre a linha de produto. Então, se você clicar aqui em CON5, você já vai direto para a página centralizadora da CON5 lá da ECD. Bom, eu agradeço a participação de todos até aqui. Eu vou passar agora o bastão para a Lígia e vou pedir só um segundinho aí para a gente mudar de tela, tá? Obrigado até aqui, pessoal. Lígia, bom dia. Já está com você, tá bom? Bom dia, Douglas. Muito obrigada. A apresentação já está aparecendo para todos? Consegue me ouvir bem, Douglas, e visualizar a apresentação? Já estou vendo a apresentação já, Lígia. A gente está ouvindo bem também. Muito obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de vocês aí no nosso primeiro webinar da ECD da Pautos Varejos e Supermercados. Douglas, muito obrigada por nos contextualizar aí na legislação, por nos relembrar pontos importantes, né? E até reforço um item que o Douglas falou lá no começo quanto à auditoria eletrônica, né? Como ele falou, o PGE valida a estrutura do arquivo, mas é de responsabilidade do contribuinte a integridade dos dados, né? Dessas informações. Então, muita atenção aí para a transmissão do arquivo. E agora eu vou apresentar para vocês as soluções que nós disponibilizamos em relação ao layout 9 da ECD. Eu estou acompanhada pelo Fernando Botin e pelo Adriano Souza, que são nossos analistas, que também apoiarão vocês nas dúvidas. E vamos começar. Então, na adequação do layout 9 da ECD, né? Nós implementamos aí as alterações do ano-calendário de 2020. Ela foi publicada no dia 22 de dezembro de 2020. Em dezembro mesmo, nós começamos já a analisar as alterações para poder começar o desenvolvimento e liberar para vocês. As alterações que eu vou apresentar aqui, elas abrangem tanto o sistema contábil desktop quanto o sistema contábil web. Atualmente, nós temos dois sistemas em andamento, né? Dois sistemas contábeis. Nós migramos o contábil para a tecnologia web, mas existem clientes também utilizando o contábil desktop. Então, vou apresentar as duas soluções. Falando um pouquinho da nossa agenda, inicialmente, nós falaremos das versões de liberação. Em seguida, falaremos das principais alterações do layout 9. E aí detalharemos cada um deles, né? O registro I010, o registro J930, o registro J801, o registro I051. Falaremos também do plano de contas referencial. Apresentaremos para você a nossa base de conhecimento e, por fim, uma pesquisa de satisfação. Vamos falar, então, das versões de liberação, né? Que contemplaram as alterações do layout 9 da ECD e melhorias relacionadas. Quando eu falo melhorias relacionadas, é que em um primeiro lote nós liberamos a adequação do layout 9. E aí vocês já puderam, desde fevereiro, né? Fazer a geração do arquivo. Mas, em outras versões, nas releases posteriores, nós fomos disponibilizando para vocês também melhorias, né? Algumas questões até que antecipam a validação do PGR. Então, vou passar para vocês qual que é a versão mais atual, né? Para vocês atualizarem. No contábil desktop, quem tiver na versão 19.7, a versão é 19.07.140. Quem tiver na 20.01, é a 20.01.066. E quem tiver na 21.01, a atualização mais recente também é a 21.01.017. A mais recente que contemplam as melhorias, né? E para o contábil web, né? Aqui tem uma falha na apresentação, mas a gente tem as mesmas versões. Ela está disponível, como eu disse, desde a versão de fevereiro, né? Nas versões 19.7.124 Web, 20.01.055 e 21.01.077. E na versão desktop, 19.7.123, 20.01.055 e 21.01.066. Mais o oriente que vocês atualizem aí para as últimas versões para também ter acesso a essas melhorias. Vamos falar, então, das principais alterações do layout 9. Então, no registro I.010, nós tivemos a adequação do layout 9.0 DCD para o ano-calendário de 2020 e situações especiais de 2021. No registro J.930, nós tivemos a inclusão do código do signatário, né? Então, o novo signatário disponível, que é o 940 Auditor Independente. No registro J.801, nós tivemos a inclusão de regra para o termo de verificação para fins de substituição da ECD. No registro I.051, acredito que a alteração mais impactante, né? Mas que para nós não teve muito reflexo, eu vou explicar por quê. Nós tivemos a alteração de chave, exclusão e inclusão de regra. E o plano de contas referencial, aqui eu dei um destaque, né? Porque nós disponibilizamos, dentro dos módulos, o plano de contas referencial atualizado, de acordo com as abas L100A e L300A, da tabela dinâmica e planos de contas referenciais do layout 7 da ECF. Então, vamos falar aqui dos registros, né? Começando pelo registro I.010. Quem fizer a atualização, então, nas versões orientadas, no contábil desktop, ao acessar a aplicação de parâmetros, já vai ver a versão do layout 9 atualizada, né? Não vai ser necessário fazer a atualização na mão, mas quem quiser alterar aqui, consegue mudar para a versão 9 e atualizar, mas se não tiver com o pacote atualizado, né? Não vai conseguir gerar com as alterações que nós fizemos. Aqui também, os blocos e registros, nós não tivemos alterações de estrutura, mas se vocês acessarem a aplicação de geração do arquivo, vocês conseguem visualizar, né? Os blocos e registros da versão 9. No contábil web, a mesma disponibilização, né? Nós deixamos disponível o layout 9, com a data inicial em janeiro de 2020. Os blocos e registros também, né? De acordo com o layout. E essas foram as alterações do I.010. No registro J.930, nós tivemos a inclusão do auditor independente, né? Então, na aplicação de qualificação do signatário do contábil desktop, nós já deixamos ele disponível, então vocês não vão precisar cadastrar, né? Caso alguém utiliza esse signatário. E no cadastro de signatário, ele já fica disponível para vincular. Então, cadastrando o novo signatário, eu já posso vincular aqui o auditor independente. No contábil web, a mesma situação, né? Deixamos disponível a qualificação 940 auditor independente, também no cadastro de signatário, é possível vincular essa qualificação. E o caminho da aplicação, né? Fica em configurações, configurações contábeis. Onde a gente tem aqui como adicionar o novo signatário. Agora vamos para o registro J801, a inclusão de regra para o termo de verificação para fins de substituição, né? Foi criada aí algumas regras de não permitir, ou seja, bloquear o uso de algumas tags, né? A tag C001, I001, J001 e as demais listadas aqui. E aí o que nós fizemos para antecipar a validação do PGE, né? Se vocês importarem, por exemplo, um arquivo RTF com essas tags, vocês vão descobrir lá no final, né? Da validação no PGE quando aparecer a crítica. Então nós resolvemos antecipar isso para vocês, porque sabemos que a geração do arquivo é por vezes demorosa, né? Pela quantidade de informações que nós temos dentro do ano. E aí até passar por validação, já é mais um tempo de espera, né? Para depois descobrir o problema. Então a gente está antecipando ao vocês tentarem incluir um arquivo RTF que contenha essas tags, nós vamos apresentar uma crítica, né? Dizendo quais foram as tags que apareceram e a quantidade de vezes e não permitiremos a inclusão desse arquivo RTF. Então até que o usuário ajuste esse arquivo antes de importar, ele não vai conseguir fazer a importação. Então a gente está garantindo essa validação antes mesmo de passar pelo PGE. A mesma crítica nós criamos no Contábil Web. Então é dito ao usuário, né? Que a partir do layout 9, a ICD não permite que notas explicativas do tipo J801 sejam importadas com as seguintes tags. Então ele vai listar as tags e também vai dizer a quantidade de ocorrência em que elas aparecem. No registro I051, nós tivemos a alteração de chave, a exclusão e a inclusão de regra. Foi inclusive um item muito discutido, né? Em dezembro, eu até apoiei no levantamento dessas informações. Então foi publicado no dia 31 de dezembro falando um pouco mais sobre essa regra, né? E chave do registro I051. Então ele diz assim, né? Eu até copiei aqui do site, né? Para vocês visualizarem como foi publicado. Que até o layout 8 da ICD, a chave de registro I051 foi o centro de custos e a conta referencial, né? Esse conjunto de chave. E a partir do layout 9 é válido somente o ano calendário de 2020 a chave do registro centro de custos, né? E aí uma coisa boa, porque o nosso sistema nunca permitiu nós vincularmos mais de uma conta referencial para uma conta contábil contribuinte. Então este caso aqui, que é o caso incorreto, vocês não vão ter esse problema nos nossos módulos, porque nós já tínhamos esse bloqueio, né? Então é só para vocês ficarem tranquilos nesse sentido. Foi um dos mais impactantes, né? Algumas software houses tiveram que se adequar a isso, mas não foi o nosso caso. Então só para mostrar para vocês, né? No contábil. O pessoal está perguntando se esse conteúdo será disponibilizado para eles, né? E gostaria de lembrar, pessoal, que toda essa apresentação está sendo gravada e a partir de amanhã já estará disponível no YouTube, né? No canal da Tóx. Perfeito, Adriana. Isso mesmo. O material vai estar disponibilizado a gravação no YouTube. Aqui na abinha documentos vocês conseguem fazer o download também. E no final eu vou passar o QR Code da página, onde vocês terão disponibilizados o PDF também. E o Douglas já mostrou para vocês, né? O nosso site de legislação, onde lá consta o link também que direciona para essa página nossa da ECD. Mas no final eu apresento para vocês também. Vocês vão poder ter acesso. Ligia, desculpa só te interromper, o Douglas. Eu vou postar aí no bate-papo o link do YouTube já para quem quiser já guardar o link, tá bom? Ah, perfeito, Douglas. Muito obrigada. Então, quando eu falo que a gente já não permite vincular mais de uma conta, um plano de contas referencial, eu mostro aqui para vocês no contábil da Skitop, nós temos aqui a conta contribuinte, foi referenciada, só tem espaço para uma conta referencial, que é superior ao versão 3, e a mesma coisa no contábil web. E aqui a gente dá um alerta, eu tentei incluir duas contas referenciais e ele não deixou. É permitido informar apenas uma conta referencial. Mas esse é um tratamento que nós já tínhamos, né? Então, vocês não vão encontrar esse tipo de situação na base de vocês. Outra coisa também que nós tivemos, né? É a inclusão da regra natureza conta diferente. Então, se... Hoje, né? O PGE, a partir do layout 9, vai validar se a conta contribuinte tem a mesma natureza da conta do plano de contas referencial. Então, nós também estamos antecipando para vocês a validação e bloqueamos no contábil desktop a possibilidade de fazer a inclusão de contas com natureza diferente. Então, vai dar uma crítica que vocês não vão conseguir prosseguir com a atualização. E também, no contábil desktop, nós não tínhamos essa trava, né? Até a atualização de versão. Então, pode acontecer de, na base de vocês, equivocadamente, né? Alguns usuários ter vinculado uma conta contábil referencial com natureza diferente da conta do contribuinte. Então, na tela de geração do arquivo, vocês têm aqui um botão contas inconsistentes, onde nós já fazíamos algumas outras validações, né? E a partir de agora, a natureza de conta também vai fazer parte. Então, eu recomendo a vocês clicar nesse botão contas inconsistentes antes mesmo de gerar o arquivo, porque vocês estarão antecipando a validação. Erros que dariam lá no PGS, já vão pegar antes, já acerta e depois gera o arquivo. Então, vai dizer pra vocês aí que existem contas de natureza diferente, e nós temos colunas aqui que antecedem essa mensagem de inconsistência, que mostram quais são as contas contábeis com essas diferenças. E aqui, no Contábil Web, nós já tínhamos essa trava, né? Quando vocês tentam vincular uma conta referencial de natureza diferente, ele já dá o alerta aqui que a natureza da conta referencial selecionada é diferente da conta contábil. E aí, pede pra informar uma conta referencial válida. Por não ter, por já ter esse tratamento no sistema, né? Nós não criamos nenhum item de verificação, porque na base não deve existir esse tipo de informação. O sistema já bloqueia e isso já era no legado. Agora, falar um pouco do plano de contas referencial, né? Vocês têm acesso à tabela do plano de contas referencial na base de vocês. Então, nós trouxemos aí como atualização, ela já pronta de acordo com a tabela dinâmica e plano de contas referencial. da ECF. Ela fica aqui no caminho da ECF, né? Esse é um print da tela do site do SPED. Se vocês vierem pelo caminho aqui ECF download manuais, vocês terão acesso a essa tabela. Então, é justamente essa tabela que nós deixamos disponibilizados aqui nos nossos módulos. Plano de contas referencial está atualizado aqui pra vocês. E se vocês buscarem, né? Alguma informação, ela está de acordo com a tabela. a mesma coisa no contábil web, ela está atualizada pra vocês. Então, outra coisa também que nós trouxemos é o bloqueio dessas informações pra atualização. Então, nós resolvemos disponibilizar pra vocês sempre essas tabelas atualizadas. Então, não sei se alguém tinha acesso, né? Mas era possível editar esses campos. Então, nós bloqueamos pra que ele fique fiel a tabela da ICF e aqui em observações é um campo editável. Então, se vocês quiserem colocar alguma observação referente a essa conta referencial, é um campo aberto pra vocês, mas os dados da conta pra gente garantir integridade fica bloqueado pra edição. E agora, né? Como vocês questionaram quanto à documentação, nós temos aqui a nossa base de conhecimento, né? A nossa página de legislação contábil da ECD. Aqui tem o QR Code e também o caminho pra vocês clicarem pelo PDF que vocês têm acesso aqui a clicar e ser direcionado direto pra página. Aqui nós temos o layout 9 pro contábil web. Neste outro aqui nós temos contábil desktop e eu não sei se é de conhecimento de todos, mas nós temos algumas ferramentas de melhoria de performance pra geração do arquivo. que é a geração via banco de dados. Então, você dá o comando normal como vocês já estão acostumados aí pra gerar o arquivo e aí ele vai gerando via banco de dados por um outro processo e fica disponível pra vocês. Então, se vocês quiserem conhecer como configurar essa funcionalidade, temos aqui a geração via banco para o módulo web e a geração via banco de dados para o módulo desktop. desktop. Então, todas essas informações aí disponível pra vocês também. Antes de irmos pras perguntas, eu gostaria de passar pra vocês a pesquisa de satisfação, o que vocês acharam do nosso evento. Se alguém puder da equipe colocar pra nós por gentileza o link da pesquisa de satisfação no chat, eu agradeço pra facilitar pro pessoal, porque nós queremos saber qual é a sua opinião sobre esse webinar, como eu disse, é o nosso primeiro webinar da ECD da Tocs Varejo Supermercados, queremos saber se vocês estão gostando da dinâmica da apresentação e também conhecer quais temas vocês gostariam de ver por aqui pra gente trazer mais soluções, estarmos mais próximos aí pra vocês conhecerem melhor as nossas soluções. E agora eu abro o canal pra dúvidas, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem saber mais sobre as nossas atualizações, estou à disposição. Bom, acho que é uma novidade pra todos, eu sei que muitos dos nossos clientes estão iniciando a geração agora, realizando os fechamentos pra fazer a geração do arquivo, então pode ser que seja uma novidade nesse momento, lembrando vocês que nós teremos uma segunda rodada de webinar, então essa foi a apresentação inicial, vocês conheceram as principais alterações, vão ter oportunidade de executar na base de vocês, a geração, tirar as dúvidas, depois com o suporte, mas também teremos um segundo encontro, então quando vocês estiverem atuando na geração e validação do arquivo, quiserem anotar as perguntas de vocês também para a segunda rodada, nós teremos este encontro marcado para maio, né Douglas? se eu não me engano a gente dia 20 de maio, tá ali já, legal, tá bom? Perfeito, Douglas, eu acho que nós não temos dúvidas, então se quiser fazer suas considerações finais aí, e aí depois eu entro aí para encerrar, tá bom? Perfeito, então eu quero agradecer vocês pela participação. nós estamos com uma pergunta aqui. Ah, sim, obrigado. O senhor perguntou, a Bartô, Phil, implantou no final do ano, desculpa se não for esse o nome, o Abassi Web, porém no ano de 2020 ainda não vão utilizar o Abassi Desktop, então eu só queria saber o processo para identificar as diferenças contábeis, seria o mesmo? Ah, tá, as diferenças contábeis para o Abassi Web nós não tivemos, né, porque o sistema se for em relação ao registro I051, nosso sistema já não permitia que o usuário vinculasse contas contábeis, né, do plano contribuinte em relação referencial com naturezas diferentes, então por nós não termos essa possibilidade, nós também não temos esse problema em base, então esse é o direcionamento, por isso nós não criamos uma tela de pesquisa para verificar essas inconsistências, né, justamente por nós já termos no legado essa possibilidade, já no nosso contábil da Esquitope, como no legado nós permitíamos essa situação, nós achamos necessário criar essa aplicação de apoio para os clientes para que eles pudessem fazer os ajustes. Temos mais uma dúvida do Bruno, existe alguma taxa na extração do arquivo referente a caracteres de histórico contábil que não são permitidos na ECD? Não, nós não temos nenhum tratamento atualmente e vocês se vocês encontrarem, é algo que eu peço por gentileza para reportar ao nosso atendimento que essas situações aí a gente vai realizar tratamento de melhorias. Lígia, na verdade a dúvida que ele quis dizer era sobre a aplicação de diferença entre processos contábeis. No web sabemos que o lançamento não integram se estiverem com essa diferença. e no desktop? Diferença por processos contábeis no desktop nós não temos eu não me recordo de a gente ter um tratamento específico como a gente tem no web mas é o mesmo direcionamento apesar do contábil desktop nós não atuarmos em melhoria por ser um módulo em descontinuação o módulo que prevalecerá será o módulo web nós trouxemos algumas melhorias como essas que eu apresentei para vocês na ECD então melhorias pertinentes na legislação nós estamos abertos a executar então traga por gentileza essa informação para a nossa área de atendimento para que nós possamos atuar se vocês estiverem identificando aí processos com diferença que dão críticas na ECD nós vamos investigar saber a origem que está causando essa diferença para realizar algum tratamento mas por hora não tenho informações desses indícios então a gente precisa mesmo da participação de vocês então só entrar em contato com o nosso atendimento a gente faz uma verificação identificando a origem a gente disponibiliza também travas no sistema para que impossibilite mesmo sendo o contábil desktop Veja só contribuindo um pouco aqui com a pergunta do Sérgio como ele entrou com o web no final do ano de 2020 ele ainda vai gerar o Sérgio ainda pode gerar normalmente a ECD no desktop e a aplicação dos processos com diferença você vai continuar fazendo o mesmo procedimento que você vem vindo fazendo nos anos anteriores gerar na aplicação processo com diferença identificar o processo e dentro do processo verificar o porquê que não contabilizou alguma parte vamos pegar como exemplo uma contabilização do financeiro vamos dizer que faltou contabilizar lá uns juros e no processo acabou ficando com diferença você vai fazer o mesmo procedimento que você fez nos anos anteriores verificar se não é operação por espécie que faltou configurar se for isso seria reprocessar novamente a contabilização do financeiro daquela operação em espécie em específico naquele dia se for um lançamento manual é verificar o que aconteceu se o valor daquele processo no lançamento está certinho ou se faltou alguma conta para estar complementando os passos em relação ao processo com diferente continuam os mesmos para o desktop acho que seria isso né Sérgio não sei se eu consegui responder a sua dúvida perfeito Sérgio ah legal não tinha entendido a dúvida do Sérgio obrigado pela contribuição Adriano pessoal tem mais um tempinho aí quem quiser ir postando aí nas perguntas aí o pessoal está à disposição aproveite que esse é o momento verdade o lado bom do layout 9 que nós não tivemos alterações tão impactantes quanto no layout anterior nós tivemos muita alteração da estrutura principalmente da DRE algumas validações que foi necessário fazer ajustes dos modelos de exportação até hoje a gente vê reflexo dessas alterações mas o layout 9 foram mais brandas essas mudanças e aí bom dia Emília a Emília fez a pergunta se ela pode tirar dúvida de erro que aparece no na SD dela por aqui pode sim Emília se a gente identificar que vai ser necessário uma uma verificação mais a fundo do caso específico nós direcionamos você ao atendimento mas pode compartilhar conosco às vezes é algo que que a gente já viu por aqui pode te ajudar pode falar para nós que vai ser mais que vai ser Ija, a Emília está com o seguinte erro Deve existir pelo menos uma linha com um indicador do tipo de código Indicode de aglutinação igual a D, de detalhe Esse é o erro que ela está tendo Emília, o módulo que você usa é o desktop ou o web? Essa configuração que você está mencionando Ele fica lá no modelo de exportação, desktop E é no registro J150, DRE? Isso É o reflexo do layout 8 que eu comentei Que ele foi bem impactante e refletia para nós até hoje Essa é uma configuração lá no modelo de exportação do DRE Ele tem lá a configuração de totalizador e detalhe E a DRE segue uma hierarquia No layout, a partir do layout 8 A gente poderia ter só um nível 1 dentro Que seria o resultado do exercício E aí dentro desse processo nós temos as hierarquias Grupos que totalizam contas E grupos que são totalizadores mesmo Esses que são de detalhe Todos eles, se eles são utilizados Eu não sei se aqui eu vou conseguir explicar Mas depois a gente conversa pelo atendimento Eu procuro você para a gente conversar Mas toda linha do modelo de exportação Que eu uso em algum totalizador Ela deve ser destinada como detalhe Então eu usei ela em algum totalizador Então ela é detalhe Então provavelmente é essa estrutura aí Mas eu oriento você Abrir um chamado no nosso suporte Que nós podemos orientá-lo Exatamente qual é a linha com o problema Mas a gente consegue acessar a sua base E dizer, olha, essa configuração aqui Que vocês precisam ajustar Mas ela faz parte mesmo da estrutura da DRE Da hierarquia de pontos Que foram atualizados aí no layout 8 E agora geram críticas Se não ficou claro para você, Emília Que realmente é um pouco complicado Explicar aqui a estrutura Por gentileza, nos procure no atendimento Que aí nós fazemos aí Uma explicação detalhada para você De acordo com a sua base E o Bruno está perguntando Está falando que na aba de extração da ECD Do módulo web O campo versão do layout não está aparecendo Falta atualizar o sistema? Ou isso é feito via banco? Falta atualizar o sistema, Bruno É isso mesmo Tem que atualizar nas versões Para que você tenha acesso ao layout 9 Nós tivemos alterações não só na estrutura de objetos Mas também nas aplicações E isso exige uma atualização de versão Legal, Emília Falou que vai verificar a estrutura dela Do modelo Mas não esqueça, Emília Estamos à disposição aí Para te apoiar nesse processo Mas tente visualizar a DRE Numa estrutura hierárquica E aí você vai conseguir Fazer esses ajustes E aí você vai conseguir Eu acho que é legal A gente comentar aqui também Que nós temos documentos de apoio Que vocês têm acesso Na central do cliente Adriana, se você quiser Falar para nós melhor o caminho Onde nós estamos criando também Documentos de apoio Por exemplo, o erro Determinado erro Como vocês fazem para corrigir Se eu não me engano Essa questão da estrutura de DRE Nós já temos documentado Adriana, quer falar melhor para nós Qual que é o caminho aí Desses documentos de apoio Que nós temos na central do cliente? Estou pegando o caminho aqui, Lígia Só um momentinho Tá bom O Marcelo está comentando aqui Que a orientação é excelente E com certeza eles vão conseguir Realizar as entregas sem problemas Que bom, Marcelo Esse foi o nosso intuito mesmo Nós quisemos trazer o máximo De possibilidades De vocês atuarem No módulo antes mesmo Da geração Para evitar esses erros Lá do PGE Espero que vocês consigam Nós atuamos bem Nas documentações de apoio Para ajudar vocês nisso Mas também Nossa área de atendimento Está disponível para atendê-los Disponibilizei no chat O link da central de atendimento Onde tem os artigos já publicados Perfeito E tem esse que a Emília questiona Nós fizemos um, né Adriana Ele está disponível para os clientes Sim Esse do registro J150 Já tem registrado lá Isso aí Qualquer coisa Emília Você pode acessar lá Também é um apoio aí Para você realizar As suas análises A Rosemary comentou Que a empresa está com a versão Desatualizada Se seria possível atualizar Somente o Avasweb Para poder gerar a ECD Na base de produção Rosemary Atualmente A atualização do módulo Está atrelada À atualização do RP Devido às integrações Que nós temos com os módulos Então atualização Só é possível Via atualização de versão Essa é a nossa indicação Mas eu oriento Você entrar em contato Com a nossa área de atendimento Para essas dúvidas Mas nós indicamos sempre A atualização de versão O Alexandre Eles atualizaram O Abase Desktop Estão na versão 21.0.0.16 Nessa versão Conseguiu realizar A geração do arquivo Da ECD Consegue Consegue sim Alexandre Nós liberamos As melhorias Em lote Então pode ser Que alguma delas Você não visualize Se eu não me engano A última atualização De melhoria Que nós liberamos É essa de verificação Das contas Que tem inconsistências No Abase Desktop Que foi vinculado A uma conta Contábil Referencial De natureza Diferente Talvez você não tenha Essa visualização Na 16 Tá? Mas Aí eu não tenho certeza Que eu não me recordo Exatamente em qual versão Ela saiu Porque a gente foi liberando Em vários releases Né? Mas na 16 Você já consegue Gerar o arquivo sim E a Rosemary perguntou Se seria possível Atualizar só o Abase Web Né? Nós estamos com um trabalho De De possibilidade Né? Do cliente atualizar Somente o módulo Contábil Web Por exemplo Né? Mas ainda é algo em andamento A gente precisa tratar Essas integrações Antes disso Por isso que A O direcionamento Hoje ainda é A atualização Do RP Bom pessoal Acho que é isso Então é Ah Surgiu Surgiu uma outra Aqui Foi aberto Um chamado Ontem Informado Para atualizar A versão Do layout 8 Para o 9 Iniciamos a geração DECD De hoje Ainda está Na etapa 1 de 10 O Alexandre Está comentando Aqui Que ele abriu Um chamado Para nós Porque eles Estão com dificuldade Na geração Eles realizam A geração E está tendo Uma demora Alexandre Nós vamos analisar Aqui o seu chamado Daremos o retorno Para verificar o que está acontecendo Agora eu não saberia te dizer Qual é o problema Mas pode deixar que Nós estamos priorizando Os atendimentos O Marcelo está comentando Aqui que muitos Objetos Têm relação Com outros Módulos Do sistema Financeiro Fiscal Correto E atualizar O sistema Inteiro É isso mesmo Marcelo Devido a essas Integrações Para nós Garantirmos A integridade De todos Esses dados Nós trabalhamos Com RP Bom pessoal Demais Dúvidas Que surgirem Vocês podem Entrar em contato Conosco Estou à disposição Também Caso Quiserem falar Diretamente Comigo Ou com os nossos Analistas Por meio do Atendimento Fiquem à vontade Se tiverem Mais dúvidas Que surgirem Depois Estaremos À disposição E convidá-los Para a nossa Segunda Rodada Em maio Se vocês Tiverem Mais dúvidas Que com certeza Estarão Gerando Os arquivos Nesse processo Nesse período Podem trazer Para o nosso Segundo Ebner Também Gostaria de Agradecer A presença De todos Agradecer A parceria Também Do Douglas Do Adriano E do Fernando E uma Boa tarde Douglas É com você Obrigado Lígia Ótima Apresentação Obrigado Adriano E o Fernando Ficaram aí Nas perguntas Também Pessoal Do suporte Pessoal Nós estamos Encerrando Em nome da TOTS Eu agradeço A participação De todos E Creio que Até amanhã Hoje ainda Provavelmente A gravação Já vai estar Disponível No Youtube E também Nas documentações Que foram baixadas Tem os links Para acessar E Qualquer dúvida É só acessar O espaço Legislação TOTS E lá Você encontra Tudo E direciona Também Para o canal Do Youtube Enfim Temos diversas Documentações Da área fiscal Contábil De RH Todos os segmentos Que a TOTS Atua Tá bom Lígia Muito obrigado Tá E tenham todos Aí Fiquem bem Todos um ótimo dia E até Uma próxima Obrigada Ótimo dia Obrigado Bom dia Pessoal Tchau Obrigado E bom dia A todos Bom dia Tchau Tchau Valeu